Oi gente, tudo bem? E aí, curtiram? Gostaram do meu novo corte? Gente, eu vou explicar o que aconteceu, porque que eu cortei o cabelo. Eu que sou super adepta de cabelo longo, eu amo cabelo comprido, sempre falei que eu nunca ia cortar o cabelo. E esses dias atrás, eu postei pra vocês uma foto que eu tinha meio que fingido que tinha cortado o cabelo, perguntando o que vocês achariam se eu cortasse, vocês lembram? Olha como são as coisas, quando a gente pensa muito numa coisa, o universo conspira, não é? Aconteceu que eu fui refazer minhas mechas e eu queria fazer um ombro e as mechas. Então ia ficar um loirão, assim, bem bonito nas pontas e mais as mechas aqui em cima. Tá super usando agora, né? Um degradê aqui, mais loiro nas pontas e tudo mais. Meu cabelo sempre se adaptou muito bem a tinturas, tanto que vocês podem ver, ó, que as mechas ficam bem bacanas, porque o meu fundo é um loiro meio acinzentado. Então, as mechas não acabam ficando num tom bem legalzinho, assim, um loiro bem clarinho. Só que, quando a gente foi fazer o ombro pra passar o loiro nas pontas, simplesmente o meu cabelo não respondia à química, ele não tava chegando na cor. Tivemos que lavar e aí metade do meu cabelo ficou na pia, porque... Nossa, tô sendo exagerada. Mas, assim, o cabelo começou a quebrar, começou a quebrar muito, muito, muito. As pontas ficaram parecendo pontas de cabelo de boneca, bem desgastado. E não chegou no loiro, ficou um loiro, tipo, meio amarelado. Aí, a minha cabeleireira, ela é super de confiança minha. Realmente, ela não teve culpa, porque o meu cabelo não respondeu à tintura, simplesmente. Ele não chegou na cor, principalmente porque eu tô usando uma tintura sem amônia. Eu não sei se isso tem a ver ou não, mas, enfim, gente, não chegou na cor. Ficou aqui esse loiro, assim, clarinho. E aqui embaixo, nas pontas, ficou um loiro super amarelado. Claro, óbvio que eu fiquei bem chateada, tanto que eu fui trabalhar até de coca, assim, não queria nem saber. Não gostei. Aí, liguei pra ela e falei assim, Jô, não tá legal. Aí, ela falou assim, não, cá, não tá legal mesmo, vem aqui pra gente resolver. A gente tentou fazer uma mecha invertida, puxar umas mechas invertidas pra disfarçar aquele loirão, né? Então, ela ia puxar umas mechas mais claras, outras mais escuras da cor do meu cabelo, pra ver se dava jeito. E não deu, porque é muito difícil chegar nesse tom, né, do cabelo natural. E o loiro não chegou no loiro claro de novo. Aí, eu falei, e agora? Ela falou, bom, ou fica assim, do jeito que tá, ou a gente tenta clarear um pouquinho mais e detona mais ainda o cabelo. Ou a gente corta. Ai, meu Deus do céu, aí quando ela falou de cortar. Ai, meu coração começou a bater mais forte, aí eu fiquei nervosa. A gente aplicou o loiro de novo em todas as pontas, pra ver no que ia dar. Já que o fim mesmo ia ser cortar, então a gente fez uma última tentativa pra ver se o cabelo chegava naquele loiro clarinho que eu gosto. Aí, a gente passou o loiro na ponta, não chegou. Ele ficou mais claro, mas o cabelo ficou um bagaço, ficou muito ruim mesmo. Aí, gente, bom, vamos pra decisão importante, cortar o cabelo. Meu pai do céu, como foi difícil. Eu fiquei, acho que, uma hora pra decidir. Aí, eu ia lá no espelho, fazia assim, ficava imaginando como que ele ia ficar. Aí, a gente começou a olhar cortes de cabelo. Eu comecei a dar uma olhadinha, que agora tá usando muito aquele long bob, né, que eles falam. Que é um cabelo, assim, meio médio e tal, com a franja mais compridona. Ai, gente, aí foi muito difícil pra mim decidir, porque a vida inteira eu tive cabelo comprido. Eu amo cabelo comprido, eu me gosto com cabelo comprido. E, assim, o curto eu acho lindo em muita gente, mas eu não achava que ia ficar bonito em mim. Vamos lá, aí, tomei coragem, cortei o cabelo molhado mesmo, eu já quis ver no espelho. Quando eu olhei no espelho molhado, gente, me deu um desespero. Falei, meu pai, que essa seja a última burrada que eu fiz na minha vida. Aí, eu falei, ficou horrível. Aí, eu voltei, sentei na cadeira, falei, gente, não gostei, não gostei. Tava o maior time lá, o maior torcido organizado pra eu cortar. Todo mundo a favor de eu cortar. E eu tava, assim, nossa, passando mal mesmo. Fiquei com dor de cabeça, coração batendo forte. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina as pessoas que precisam passar por isso, né, por conta de, sei lá, um problema de saúde que tem que cortar. Como é difícil, né, o cabelo, assim, é a vaidade da mulher estar no cabelo, né. Mas, enfim, aí eu falei, Rogério, não gostei, mas vamos lá, né, já cortou mesmo, não tem o que fazer, continua aí, faz o melhor corte da sua vida, né. Quando eu sequei no secador, que eu fui dar uma olhada, eu amei. Eu simplesmente amei o cabelo. Eu fiquei apaixonada. Olha, gente, o meu cabelo nunca teve esse movimento, tanto volume como ele tá agora. Eu não me lembro a última vez que o meu cabelo foi tão volumoso. Olha isso. Tá com muito volume. Eu vou até virar aqui atrás pra vocês verem, ó. Ó, espero que vocês estejam conseguindo ver. Olha isso. Gente, eu não me lembro a última vez que o meu cabelo ficou tão volumoso. Dá até a impressão que eu coloquei um aplique, né. E eu simplesmente amei, principalmente porque as pontinhas, ó, ficaram um pouco mais claras algumas, principalmente essa daqui, ó. Ele fez essa ponta aqui mais comprida. E, gente, eu simplesmente tô amando esse cabelo. Amando, apaixonada, porque o meu cabelo tá leve, tá solto. Olha, pra usar lisinho, eu só tava usando ele mais ondulado, porque liso, ele tava muito fininho. Realmente tava bem fininho. Então, eu usava ondulado pra parecer que meu cabelo era maior, entendeu? E agora eu posso usar liso de novo, que eu tô me sentindo super bem. Se eu quiser fazer uma coisa assim meio ondulada, eu posso fazer também, ficar o cabelo assim mais despojadinho e tal. Enfim, simplesmente eu amei a mudança. Eu gosto do meu cabelo comprido, prefiro. Não vou negar. Mas também tô gostando desse novo estilo. Eu não sei, eu tô me sentindo assim com cara de mulher rica, sabe? Tô chegando aos 30 anos e meu sonho era chegar aos 30 anos rica. Como eu não tô rica ainda, pelo menos a cara, né? A gente tenta dar uma disfarçada. Enfim, o papo tá bom, mas era isso. Eu vim aqui explicar pra vocês o porquê que eu cortei o cabelo. Vocês já entenderam. Então, tomem muito cuidado quando for fazer tintura. Às vezes a gente quer mudar e acaba detonando. Então, assim, eu sempre fiz mecha, meu cabelo sempre deu certo, sempre ficou bonito. Mas agora que eu fui tentar inventar, fazer um loirão e tal, meu cabelo simplesmente não assimilou. Enfim, ele não aceitou a química por conta dele estar bem... Por conta que ele tava bem frágilzinho. Então, assim, é... Enfim, mas eu tentei, né? É uma alice que vem pro bem. Então, no fim, eu tive que cortar, mas tô super amando esse corte, tô super gostando. É diferente, mas eu tô feliz, pelo menos tô contente que meu cabelo tá com vida. E é isso, gente. Então, sempre que você for fazer alguma coisa no cabelo, toma muito cuidado. Porque às vezes a gente quer tanto ficar loira, 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 que acaba detonando, né? Então, pra mim sempre funcionou mesmo as mechas, eu puxando mechas, fica loiro, mas fica um loiro mais natural. Respeitando, assim, o fundo do meu cabelo, que é um loiro, assim, mais acinzentado, né? Como vocês podem ver. Mas é isso, está explicado por que eu cortei o cabelo. Agora eu quero ver os comentários de vocês, o que vocês acharam. Podem ser sinceros, se vocês não gostarem, pode falar. Não tem problema, porque eu amei, entendeu? Então, mesmo que vocês não tenham gostado, o importante é que, assim, eu tô me sentindo super, super bem com esse corte. E agora é só esperar crescer, pelo menos eu acho que ele vai crescer mais... com mais saúde. Eu não paro de mexer no cabelo, né? Engraçado, quando a gente corta, a gente fica assim, mexendo. E eu espero que vocês tenham gostado, mas se não gostarem também, tudo bem, porque eu tô me sentindo super bem. Um beijo pra todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!